Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, vou pedir pra você chegar no like ou se inscrever na TV Verde, caso não seja inscrito, tem muita gente que assiste os nossos vídeos e não tá inscrito aqui no canal, então se inscreve aí, deixa o like, ajuda a gente demais, beleza? Bom, você sabe que se você quiser receber as principais notícias, e só notícia boa e verdadeira no seu smartphone aí sobre o mundo da bola, o futebol é o melhor aplicativo, é só escanear o QR Code aí da tela e ficar por dentro das notícias do seu time, do Palmeiras aqui no caso, e também da seleção, né? Seja a seleção brasileira ou de todas as outras seleções aí da Copa, o futebol é atualizado sempre, cara, aí as notícias chegam rapidinho, em primeira mão, e só notícia que você pode confiar, diferente das notícias que eu vou trazer aqui pro canal hoje, beleza? Então baixa aí o futebol, o link também tá na descrição. Bom, vamos lá, você sabe que o Palmeiras não vai contratar, a presidente já falou, o treinador já falou, se contratar vão ser coisas muito pontuais, e nos últimos anos, todos esses nomes aí que são especulados no Palmeiras, nenhum veio. Então Palmeiras, se tem uma coisa que dá pra elogiar nessa diretoria, é que as coisas não vazam, né? As contratações não vazam, não são grandes contratações, mas elas não vazam, né? A gente nunca fica sabendo dos jogadores que o Palmeiras de fato tá monitorando, isso aí é um elogio que eu tô fazendo na diretoria. Então, nomes aí como Zanocelo, né? Quando eu trouxe aqui pro canal, eu falei, cara, não faz sentido o Palmeiras contratar o Zanocelo, se contratar eu vou ficar louco aqui, porque não faz sentido, né? Com a base que tem atrás do Zanocelo. Então, o Zanocelo, aí, Matheus Henrique, da Sassuola, né? Que era do Grêmio, uma série de nomes especulados. E agora dois nomes ganharam força nos becos da internet. Um deles é o Steven Mendoza, né? Jogador do Ceará, ponta, que também, cara, não faz o menor sentido. Olha aqui, vamos ver, o Steven Mendoza tem o valor aqui de um milhão e meio de euros, já tem 30 anos, né? Passou pelo Corinthians, não deu certo, rodou por aí, voltou pro Ceará, fez até um bom campeonato, né? Se você for analisar em estatísticas de drible, de jogadas perigosas e tudo mais, ele tem bons números. Mas, cara, não dá pra imaginar um jogador desse no Palmeiras, né? Fez até uma quantidade de gols razoáveis aqui essa temporada. Mas, entre você contratar Steven Mendoza, que caiu com o Ceará, ou você subir algum garoto da base, no caso o Giovani, faz sentido, né? Então, pra mim, essa aí é mais uma especulação que é mentirosa, né? Você vai ver os sites que estão aí, tem um site chamado Mercado da Bola, né? Tipo, só um site que não dá pra confiar, né? Só notícia plantada. E outro nome aí, que é o nome do Rony Lopes, né? A fusão do Rony com o Breno Lopes. Rony Lopes, o nome da fera, olha só. Tá aqui, ó, o Rony Lopes, jogador de 26 anos, um ponto à direita, mas também atua como meia, né? Já passou por seleção portuguesa e tudo mais. O jogador contratado pelo Sevilha, olha, ele fez, basicamente, a carreira, né? Na França, você pode ver que tem muita... Depois de Portugal, rodou ali Manchester City, aí a passagem dele é praticamente por todo o futebol francês aqui, vários times da França. Foi contratado pelo Sevilha e emprestado pro Nice, emprestado de novo pro Nice, emprestado pro Olympiacos, emprestado pro Troyes, agora que é o time que ele tá, né? Que é o Troyes, da Ligue 1. Então, tá aí, essa é a especulação da vez aí, o Rony Lopes. Mas, cara, eu tava pesquisando, eu falei, cara, isso não é possível também, não faz sentido, Rony Lopes. E tão falando que é indicação do Abel. E eu tava jogando aqui na internet, tava rodando por aí pra ver se eu achava alguma coisa confiável, e olha só, achei essa página aqui no Facebook, ó, meu coração é verde e branco. Pedido de Abel Ferreira, o Palmeiras negocia com o meia de ligação Rony Lopes. O atleta português pertence ao Sevilha, mas atualmente está no Nice. Ou seja, quando ele tava no Nice, era há uns dois anos atrás, né? É uma notícia antiga, porque hoje ele tá no Troyes. E aí, quando você vê aqui, ó, 3 de março de 2021, os comentários. Inclusive, um amigo aqui comentou, ó, um contrato do Nátil Fernandes, que é o Atlético Mineiro, e o Palmeiras, Rony Lopes. Então, ó, há dois anos atrás, ó, os caras tão comentando essa notícia. Ou seja, alguém deve ter revivido esse tópico, jogou lá como se fosse a maior verdade aí do mundo, que o Palmeiras realmente tá atrás desse cara. E a galera vai comprando a ideia, a galera vai acreditando, vai compartilhando. Ó, quem é esse Rony Lopes, não sei o quê. Cara, ó, na boa, papo reto. Se você quer uma dica, não, não, não procure por especulações de transferência. Não tenta entender de quem o Palmeiras tá atrás. Cara, vai ser um ano de pouquíssimas contratações. Isso eu afirmo pra você, o Palmeiras não vai trazer muitos jogadores. E se trouxer, cara, a gente não vai ficar sabendo. Muito dificilmente a gente vai ficar sabendo quem é. Então esses nomes aí, Steve Mendoza, Rony Lopes, cara, pra mim, não passa de especulação furada. Se amanhã o Palmeiras anuncia esses caras e eu vim aqui, peço desculpa. Mas eu duvido, tá? Acabei de mostrar aqui pra vocês que esse negócio de Rony Lopes já é antigo pra caramba. Beleza? Então, só pra pontuar aqui, passar a régua limpo nessas últimas notícias, últimas especulações do Palmeiras, é isso. Depois, quando eu tiver mais notícias, a gente volta aqui. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu.